Ai, esqueci do botão Nossa, nossa Eu quero falar Fala moleques bonecas Beleza, Rezende veio aqui Fala galera, quem fala é o Pek Boas pessoal, sou o Sir Casio Fala, fala moleque Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff Ih, galera Que cofim nada Salve seres humanos, aqui quem fala sou eu O Whis Fala galera, beleza? Sozinho Bom galera Voltamos aqui E estamos num minigame Muito épico, eu, o Casio O Edu e o Whis Somos do mesmo time, do time azul E Temos algumas regras, fala aí Casio Algumas das regras As regras são as seguintes Nós temos uma A muralha aqui no centro e Aquilo que nós temos que fazer é Fazer alguns canhões Para destruir essa muralha E a partir daí destruir a vila deles E matar a equipa contrária Exato Cada Cada A gente não pode É só com o canhão que a gente tem que matar eles O único problema É que se explodir isso daqui Vai virar um Nossa, vai virar uma coisa bem difícil Porque a lava vai escorrer, né? É Ah, mas a gente pode Jogar água em cima da lava E aí vai se transformar em outro cover Caraca, boa ideia E lembrando galera Que o canal de todo mundo que está aí participando Do Casio, do Edu, do i E também do outro time Do PEC, do JV, do Café Vai estar aí na descrição E detalhe que A outra visão Do outro lado do PEC Vai estar também na descrição Então se você quiser Dá uma passada lá, beleza? Então, agora a gente vai Falar com outro time E vamos começar isso, beleza? Então... Bom galera, voltamos aqui E a gente adicionou uma regra Que... Por exemplo, quando Ficar com água aqui e tal Se a gente cair Da camada, por exemplo É... Menos 14, acho, né? Menos 14 Não, não Da camada 101 Da camada 101 Do Y101 A gente já está morto Porque senão A gente vai ficar escalando a água e tal E aí não vai valer E a galera já está montando aqui Os canhões, né? Então vamos lá É... Esse daqui é o canhão mais simples que tem, né? Acho que é Sim É o segundo, é o segundo Beleza, vamos fazer aqui Colocar... Eu acho que é só 6 aí Acho que é só 6 aqui, não sei E a altura? A altura está certa, né? A altura está certa A altura está certa Bora lá Não, esse daqui está mais baixo Esse primeiro Pera, pera Vamos arrumar Vamos arrumar Redstone, redstone... Não esquece da redstone em cima Redstone... Ai! Aqui... Botão... Vai, vamos, vamos Que eles já devem estar atacando Vamos, vamos Vai, Edu, vai, Edu Vamos lá Não, eu quero saber só, tudo está certo Vem pra mim, Ui Vem pra mim É 2, sim, é isso mesmo Vai, coloca aqui Quebra aqui, vai Ae, já fiz... Já fiz o botão É aqui o outro botão Vamos ver tudo isso aí, a gente vai funcionar Vamos ver se tudo isso aí vai funcionar Calma aí, calma, calma, calma Antes vou quebrar isso aqui Ae, vai Então pronto? Bora Bora Vai Vai Ai, meu Deus Não Lá em cima, lá em cima Não, eu esqueci Lá em cima Lá em cima Eu esqueci ali em cima Calma, calma, calma Ainda está vivo Ae, esqueci do botão Ae, esqueci do botão, Ivo Meu Deus Nossa O cara voou O cara voou, mano Ele voou, mano O cara foi pra lua, mano Na boa Vamo lá, vamo lá Os caras já começaram a atacar Não, não Os caras não feram mais, hein Vai Olha isso Acionei Acionei, caiu Vai Nossa Nossa, boa Fez dois olhos ali no negócio Vai, vai, vamo galera Vamo galera, tem que dar nós Vamo Ae, seis, é seis o certo, beleza Vamo lá Vamo Ai Ah, esqueci da bomba Não Opa Por que que eu sou Nossa, boa galera, só falta mais uma camada Uma camada Peraí, peraí Aqui, vamo destruir tudo isso Ó, e cuidado pra não perder tipo blocos, essas coisas, porque Porque, cuidado Olha aqui, velho, olha aqui em cima Olha aqui em cima Ai Nossa, boa, Calcio Vai lá, vai lá, vai lá Já abriu o buraco, galera Já abriu o buraco Vamo Peraí Ali Ali Acho que ele vai acertar Acho que ele vai acertar Acho que ele vai acertar Ah, parou no meio do caminho Mas tá abrindo o buraco Vamo, vamo, vamo Aqui Vai, ui, vai, ui Voei Não Ai, vai vim aqui Voei Nossa, boa, boa Mas você morreu Mas você morreu Cada um tem duas vidas Calma, cada um tem duas vidas Calma, cada um tem duas vidas Ainda tem espaço Se ainda tem mais uma, né? Sim Eu vou colocar água aqui em baixo Porque assim não morremos Porque senão... Sim, sim O i tem mais uma também, né? Vai, vamo aqui Ai, 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 ai Explodiu, nossa Foi lá em cima agora Calma Calma, calma, calma Foge, Casio Casio Não, calma, eu tô recriando aqui Beleza O Casio fez um pouquinho mais baixo Daí não deu certo Se a gente colocar um pouquinho mais alto Da certo, entendeu? Beleza, acho que agora vai pegar em cheio neles Calma Vai lá, Casio Ai, tem um canhão vindo pra cá 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 Nossa, o canhão parou ali Cuidado Nossa, explodiu o nosso negócio Não, não, tá bom Assim não interessa a altura A altura não interessa Caramba, eles quebraram o nosso negócio, galera Quebraram? Cuidado, cuidado Cuidado Nossa, vai vir Lá vem Lá vem Bomba Que Quebra ali Ai Não Droga Nossa, quebrou ali um Vou Calma aí aqui É que eles quebraram a nossa redstone, cara Sério? Aqui em cima, assim Como ele que... Ahhh Vai Aqui Calma Cuidado, cuidado, cuidado Que agora vai vir Agora tá uma aberta aqui, gente Tá Vai casa, vai casa Cuidado Eu vou lá em cima, vai Um, dois, três Vai E depois puxa pra... Venta embora logo Porque senão eu morro Aperta, aperta, vai Então aperta Um, dois, três Um, dois, três Anda Hum, a gente tem que fazer um pouquinho mais pra cima, cara Isso Isso Uou Boa Nossa Nossa Nossa, passou tudo do meu lado aqui Agora sim Agora sim Passou a TRT do meu lado, cara É Pera Vai, vamos fazer uma torre aqui, ó Fazer mais uma ali, casa Espera aí Calma aí Faz uma torre, gente Faz uma torre que tá muito eficaz essa torre Vai lá, casa Aperta o botão Aperta o botão Depois de três segundos, vai É, quer dizer que eu aperto aquilo? Ok É, é Vou apertar esse Aqui Um, dois, três Corre, corre, corre Ai 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 Boa Aí sim, aí sim Agora sim Nossa, passou a TRT embaixo aqui Olha a torre do recente Aqui, sim Vamos fazer um negócio pra ir mais longe, casa Vamos tentar, vamos tentar Vamos arriscar aqui, ó Tô com dois corações, gente Tô com dois corações, gente Dois corações? Não morre, Ui, senão você não tem mais vida Calma, velho Calma Carne Aqui Aqui Sai de perto e come carne, hein Sai de perto das bombas e come carne Já, já saí correndo, você era louco Que eu vou ficar ali Vai, vem, 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 vem Beleza Pronto Agora a gente faz um buchão aqui Um, dois, três Nossa, nossa, tô ferrado Ai, meu Deus do céu Que sorte Eles deram errado ali Deu errado ali alguma coisa Que sorte Sim Aqui nos nossos deu alguma coisa errada No deles também, sorte Faltou, faltou uma, 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 uma redstone aí Gente, é pedido de carne Tem carne em casa Eu tenho, eu tenho várias aqui Tem cinquenta Joga no chão pra mim Joga no chão pra mim Vou ir pegar Aqui, 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 ó Tô indo, tô indo Pega ali Aí, vai Boa, pega a carne aqui Você tá precisando também, né Aqui Nossa, ele destruiu nosso canhão aqui Então, é sim Você colocou a redstone ali em cima, Ui Aqui E o Ui Boa Agora Que que a gente tem que fazer Vixe A gente tem que fazer um negócio aqui na frente Aeee Ai Nossa, boa Que Cuidado, gente Mais um, boa, boa, boa Vai, vai Ó Alguém deles já morreu? Alguém deles? Não, não Ai, caramba Ainda não perderam uma vida, esse cara? Acho que não Caraca Ninguém morreu, né De vocês Meu Deus Os caras tão ferois lá, hein Os caras tão bem Nossa Caramba Cuidado Cuidado Ninguém morreu deles, acho Ok Calma, calma, calma Aqui Quatro Ixi Calma Iha, cuidado Ixi Meu Deus, tá Explodiu uma aqui perto de mim Meu Deus Explodiu perto? Eu posso ficar sem vila, isso não dá Não, ele tacou Ele tacou Tá certo, tá certo, certo Bora Aqui Ali Ai Ai Droga Calma Eu fiz um negócio errado Nossa Eu fiz um negócio errado Aqui 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 Hã? O cafeinata com pouca vida Mira nele Eu tenho que fazer um negócio Eu tenho que fazer um negócio aqui Droga Eu fiz errado Cara Fiz errado Bora Bora lá Bora lá que nós conseguimos ganhar Bora lá Vamos, vamos, vamos Vamos, cara Ali Vai ser agora Uma redstone aqui Bora Boa 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 Ei Jesus Nossa Boa Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Discensa, galera Discensa, galera Discensa Aqui tem que fazer um botão Meu, já não temos quase vila Não temos, né Nossa, eles estão destruídos também Mas eles estão destruídos Bora, cara Bora Eu tô subindo Vá, continua a disparar aí em cima Não Caramba Seis Joguei, joguei Beleza, agora eu acho que vai Nossa, eles estão com um bruta canhão lá embaixo Olha lá Eles estão com o quê? Isso é verdade Eles estão com o quê? É que em cima não estamos já a fazer nada, acho eu Com este canhão Já não estamos a fazer nada A gente tem que fazer um daqueles, né, Casio? Meu Deus, errou Vamos ampliar, vamos ampliar Caramba Fiz besteira, fiz besteira, cara Fiz besteira Vamos ampliar, Casio Vamos ampliar Aqui Aqui Descensa, não ir, não ir Não ir Você tampou Você tampou, você tampou Vai, vai, vai Aqui Ae, boa Calma Seis Casio, vamos informar o canhãozão aqui Calma, calma, calma Deixa eu ver como é que eu faço Tá, coloca Vai, eu vou acionar aqui Calma, deixa eu ir um pouquinho pra trás aqui Nossa, ô, a gente tá ferrado, galera Vai, 3, 2, 1 Acionei, acionei, acionei 1 Um Acionei Ai, 4 2, 3 Nossa, ô, ih Caraca, mas ai, vamo 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 Vocês, não coloca mais um, não coloca, não deixa, deixa deixa Ah, ah, aqui Vou acionar, vou acionar, vou acionar Ah, mencionei, ah, nossa, e se nós expandissem esse canhão e deixassem ele bem feroz? Vamos então, não, mas eu acho que não vai dar, acho que não vai dar, os caras estão fazendo um negócio cabuloso ali na frente, eu to vendo o cara, é pedreiro mano, é pedreiro. Nossa, eles são bons, não, ai, o que você ta fazendo? Eu, eu vou expandir. Calma. Estou expandindo aqui, estou fazendo aquele canhão brutamente, sabe? Beleza. Eu também estou fazendo aquele grande. Também vou começar a pelar agora. Eles estão pedindo, eles estão pedindo. Ó, ó, ai, nossa, achei que tinha caído, meu Deus do céu. Galera, mas assim, lembrando que se cair um bloco para baixo da água já era, beleza? Caí de novo, meu Deus, quase. Tentei não fazer o canhão mesmo aqui ao lado, porque senão ainda aí ferro. Quase que eu caio. É mais uma aqui, ó, ou é só essa aqui mesmo, é duas só? Olha aqui, casa. Onde? Onde? Aqui, ó. Tá vendo eu? Sim. Tá já fazendo quatro, devia ser de cinco, não sei se assim dá. Não, mas o tamanho não muda nada, é só... Não muda? Ah, tá. É só colocar a redstone no lugar certo. Mas vamos lá. Bom, nossa, cara. Eu vou precisar de buscar água. Olha aqui, olha ali. Olha aqui, olha aqui. Olha ali. Uou, 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 o tamanho daquele negócio, galera. O que vai funcionar, residente? Hum, galera, temos um problema. A nossa fonte de água infinita acabou. Eu tô fazendo aqui uma fonte. A gente faz outra, a gente faz outra. Eu vou lá. Ai. Nossa, eu fiquei com dois corações. Eu sou louco, eu acho. Não sei porque que eu pulei. Eu não sei, eu não sei. Quando eu pulei eu falei... Sintam o poder do mago infinito aqui em cima. Vai. Aciona. Aciona, 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 aciona. O que? Onde que aciona aquela ali, ó? Onde que aciona? Bora, coloca a DNT comigo. Calma, calma. Calma, calma, calma. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Ih, eu não sei onde que aciona. Eu só sei o que fazer. Como assim? Olha aqui, olha aqui, vem aqui. Cheguei. Nossa, o puta buraco, mano. Vai, vamos. Faz outra. Aqui, residente. Coloca a DNT comigo. É na frente ou atrás? Coloca. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, você? Tá. Não, tá certo. Mas só... Não, na verdade é aqui. Tem que colocar aqui. Deixa eu botar isso aqui. Aqui. Ae. Mais um. Boa. Acionou. Ali em cima tá ligado? Tá ligado, tá ligado. É só você falar. A hora que você falar eu aperto. Calma, ali em cima tá com redstone? Tá tudo com redstone, já coloquei tudo. Beleza, tá tudo com redstone. Acho que... Não, a gente pode colocar mais... Acho que a gente pode colocar mais um ali na frente. Tem mais um? Tem mais uma camada de redstone? Tem, tem, tem. Eu tenho, eu tenho. Não! Sério? Odiou! Odiou! Caraca! Morri morrido agora. Agora eu morri morrido. Fui iluminado! Não! Agora restam apenas uma vida a todos do time de Resident Evil. Será que eles conseguiram vencer? Confira no próximo episódio. E claro, se gostou do vídeo e quer mais, deixe seu like, seu favorito e se inscreva no canal se você não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!